Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai, na sequência destes vídeos que tenho vindo a apresentar do Fico, lembram-se da raiz, da raiz que começou a aparecer no tronco, aqui nesta zona. Pois bem, vamos utilizar uma palhinha, esta palhinha vai servir um pouco de uma estufa, vai estar em contato com o solo, a raiz vai estar dentro da palhinha, a umidade do solo mantém-na hidratada e ela vai mais rapidamente chegar ao sol. Por isso, com uma palhinha, vamos colocar e aproveitar esta raiz que está a crescer, para acrescentar-me, para somarmos ao nosso desenho no bonsai. Então vamos lá. Vou tirar este adubo daqui da frente, para termos uma melhor visibilidade. Uma coisa importante, se repararam, o adubo está todo já consumido. Isto quer dizer que vamos ter que colocar adubo. Então, vou primeiro, vou perceber qual é a medida que vou necessitar para... Vamos cortar por aqui, se errarmos, ainda temos mais caninhas para utilizar, caninhas ou palhas, como posso lhe chamar. Agora faço aqui um corte na diagonal e faço também um corte em todo o percurso da palhinha para quê? Para quando for tirar a palhinha, ser muito mais fácil eu retirá-la. Se deixar a palhinha inteira, estou sujeito a, quando for tirar a palhinha, ter que partir a raiz. Por isso, vamos deixar então a palhinha neste formato. Vou encaixar a raiz, espero que estes dois vão ver. As minhas mãos ocupam tudo e tenho as mãos pequenas, para que fossem grandes, dentro da palhinha e a palhinha é curta. Ok? Se a palhinha é curta, onde é que ela está? Já caiu. O material leve, voa. Ora bem, é só cortar um pouco maior. Vou colocar aqui esta e volto a fazer a mesma situação. corte na diagonal ao longo da palhinha e vamos tentar novamente introduzir, cá está, a raiz dentro da palhinha. Pronto. Está feito. O trabalho é este. Simplesmente este. Não deixar que aquela raiz seque e levá-la para direcioná-la para o substrato. Agora, só me resta colocar um bocado de adubo. Como vocês viram, o adubo está já esgotado. Vocês devem estar a perguntar, então, mas agora é verão, porque é que vou adubar? É um ficus. O ficus começa a abrotar muito mais tarde, agora sol e o verão para ele continua a crescer. Por isso, como tal, eu não quero que me falte nada. Fiquem bem, suscrevam o vídeo, veem o canal e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto